Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui com meu amigo Moisés, testemunhando o milagre que o Senhor fez na minha vida. Vou deixar uma passagem para a meditação dos irmãos, em Salmos 116, versículo 12, que diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Só tenho que agradecer, porque Jesus me libertou do cigarro, me libertou dos vícios, da bebida, e hoje eu sou um milagre, meus irmãos. É muito bom servir ao Senhor. Se você está passando, se você tem alguém na tua família, esteja passando também por essa luta, apenas crer, crer que o Senhor, Ele é poderoso para libertar, para salvar, para curar. Ele está cuidando de tudo, né? Assim como Ele cuidou de mim, como Ele me alcançou, com você não vai ser diferente. Então, meus irmãos, nessa manhã, quero deixar esse testemunho que você é a meditação, que para Deus não há nada impossível, né? Continue buscando, continue orando, mesmo sem forças, né? Que vocês venham caminhar para a casa do Senhor, porque não há outro caminho a não ser a casa do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E assim, meu irmão Moisés, eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.